Eu sou o SUS, 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 Armand Maré SUS, eu sou o SUS. Repórter SUS, o que acontece no seu sistema de saúde? Hoje o repórter SUS, o nosso podcast de saúde, vai tratar do setembro amarelo, mês dedicado aos esforços para a saúde mental, especialmente ao agravamento de quadros de sofrimento mental. Os dados no mundo todo preocupam muito. A OMS, Organização Mundial da Saúde, por exemplo, explica que mais de 720 mil pessoas cometem suicídio anualmente no mundo todo. E mais de dois terços dessas mortes ocorrem nos países de baixo e médio desenvolvimento. A saúde mental também está entre as principais preocupações de jovens de 15 a 29 anos. Aqui no Brasil, no começo deste ano, pesquisadoras da Fiocruz Bahia publicaram outro alerta importantíssimo. O número de suicídios entre jovens aumentou 6% ao ano no período de 2011 a 2022 em território nacional, no nosso Brasil. Entre a população geral, esse crescimento foi de 3% ao ano. Esse estudo foi publicado na revista internacional The Lancet. O assunto é muito delicado, merece muito cuidado, mas aqui no Repórter SUS a gente não podia deixar ele de fora da nossa cobertura. Nós vamos falar especialmente sobre a estrutura existente no sistema de saúde para acolher as pessoas em sofrimento mental e sobre a conjuntura social que leva a nossa população individualmente e coletivamente a esse sofrimento mental exacerbado. Porque cada vez mais a gente tem a impressão de que está mais difícil lidar com a estrutura da sociedade e com as emoções que essa estrutura ocasiona dentro da gente, na nossa mente e na nossa saúde mental. Bom, para falar sobre tudo isso, a gente convidou a Nina Soalheiro, que é professora e pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Então, a partir de agora, a gente está no ar com o nosso repórter SUS, que é uma parceria entre a Escola Politécnica e o Brasil de fato. E eu já começo agradecendo a presença da Nina por aqui. Obrigada, viu Nina, por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, especialmente neste mês, que é o mês escolhido para o trabalho amplo, público, de prevenção dos suicídios, e está podendo trazer alguma contribuição para a gente pensar esse tema tão completo. Vamos começar pela parte mais prática desse tema, Nina. Para as pessoas que estão nos ouvindo agora, eventualmente pode ter algum ouvinte ou alguma ouvinte que está em extremo sofrimento mental. Como é que essa pessoa pode pedir ajuda no SUS? Estruturalmente, o que o nosso Sistema Único de Saúde oferece para pessoas em sofrimento mental, Nina? Bom, então, uma primeira coisa importante da gente pensar, que qualquer tipo de atendimento, de demanda, de sofrimento em saúde, a porta de entrada é a nossa atenção primária, a atenção básica, essa nomeação que fere de setores. Mas é o primeiro nível da atenção, é quem recebe, é quem está próximo, é quem vai no domicílio. E se a gente pensar no caso do suicídio, que é um sofrimento extremo, que de forma alguma a gente pode esperar uma procura voluntária, ao sistema de ajuda voluntária, ao sistema de saúde. Então, a atenção básica, ela é fundamental na observação, na sensibilidade. Um agente fundamental é o agente comunitário de saúde, os agentes que estão em contato com as famílias, que podem ver esses sinais. E essa porta de entrada, a partir daí, a atenção básica, a partir de um acolhimento, ela encaminha para as outras instâncias de assistência, de atenção. De qualquer forma, o problema do suicídio, ele envolve a construção de uma linha de cuidado longe do original, envolvendo todo o sistema de saúde, que a gente pode pensar, desde a atenção básica, que eu estou falando, até os serviços especializados de saúde mental, as urgências, as emergências, que muitas vezes são a porta por onde chega, após ser atentado sobre a própria vida. Então, é um sistema que tem que estar preparado em todas as suas instâncias para receber, para ser sensível a um sofrimento extremo que pode ser pensado como processual, invisibilizado em todo, até que chegue no extremo do ato de vida. Nina, no Brasil, a gente quase nunca consegue dissociar a ocorrência de doenças, questões de saúde, da desigualdade estrutural. Todas as vezes que a gente está conversando aqui no nosso repórter SUS sobre a ocorrência de alguma nova doença, por exemplo, alguma questão de saúde, a gente sempre acaba caindo no fato de que populações mais precarizadas sofrem mais, estão mais sujeitas àquele problema. Eu imagino que, no caso da saúde mental, do sofrimento mental, isso também aconteça. Antes da gente começar a nossa conversa, você estava, inclusive, comentando conosco que existe o sofrimento social, existe o sofrimento individual, existe o sofrimento imposto, inclusive, a populações que são consideradas minorias, idosos, indígenas, e que a gente precisa reconhecer essa dimensão social. Eu fico imaginando, Nina, que é nada melhor do que um sistema de saúde universal para reconhecer essa dimensão. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. O sofrimento mental não é uma questão apenas do indivíduo. Ela também conversa, dialoga com os problemas da nossa sociedade. É aquela velha frase, né, Nina? Não tem como manter a sanidade numa sociedade que está adoecida. O SUS trabalha nessa linha também, Nina, de colocar o sofrimento mental em perspectiva social? Isso. Você iniciou falando do nosso sistema universal e com uma característica muito importante de ser um sistema de saúde territorial. E isso tem como consequência entender que os processos de adoecimento eles são muito determinados socialmente, muito moldados a partir dos problemas locais. E é importante a gente pensar que, na questão do suicídio, por um lado, enquanto um percurso subjetivo, uma luta pessoal do indivíduo em busca de uma... quer dizer, ocasionada por uma falta de sentido, um percurso individual de traumas da sua própria história, de vivências individuais, de questões que podem provocar grande sofrimento. E, ao mesmo tempo, esse percurso subjetivo tem que ser acolhido com muita sensibilidade. Esse caminho, esse itinerário terapêutico de acolhimento, ele tem que ser acompanhado não só no acolhimento, mas depois, porque a gente sabe que é um dado que... a primeira tentativa de suicídio deve ser muito acompanhada, e tem programas que fazem isso a longo prazo, com acompanhamento telefônico, acompanhantes terapêuticos, que eles têm que ser acompanhados porque a gente sabe que a primeira tentativa, ela... o indivíduo que faz a primeira tentativa, ele tem uma propensão a fazer uma segunda, e isso ele deve ter um público prioritário para prevenção. Hoje nós temos os centros de atenção psicossocial, que são locais de uma diversidade de atendimentos impressionante, né? Mas as pessoas ainda têm uma carga pejorativa de preconceito em relação a esses locais de atendimento. O que é que uma pessoa em sofrimento mental vai encontrar numa ida a um centro de atenção psicossocial, Nina? Essa carga pejorativa, imagino eu, ela precisa acabar, e esse preconceito também. O caminho para isso é informando as pessoas do que se trata esse atendimento, né? Sim, você toca numa questão importante. Quando a gente pensa no processo de reforma justiciais, nas últimas décadas, na nossa luta, por construir uma rede de cuidado, normalmente denominada rede AHAP, né? conhecida como a RAF, que é a rede de atenção psicossocial, ela foi sendo aos poucos construída exatamente nesse vazio de um sistema que, de uma ponta, tinha uma desassistência e na ponta, o hospital psiquiátrico. Então, o CAPES é um centro de cuidado intensivo que é preparado para receber as pessoas em sofrimento mental. Uma unidade muito emblemática da reforma psiquiátrica. O CAPES é uma unidade estratégica, né? Que foi criada, né? Nesse vazio de um cuidado intensivo em que a gente possa proporcionar no território o cuidado à família, ao paciente, e que a gente possa fazer isso de uma forma dinâmica e intensiva, sem exclusão. E eu queria dizer que o CAPES, ele torna o convite mais paradigmático, mais paradigmático da rede de atenção psicossocial. É um desafio muito grande. Ele vai tomando contornos muito associados às regiões às quais ele está inserido. Você falou de Rio Grande do Sul, o CAPES no Rio Grande do Sul, ele tem características ligadas à cultura local, o CAPES Ribeirinho tem outra característica. O fato é que eles têm essa missão de acolher e cuidar para quem está precisando de cuidado intensivo. E voltando à questão que você falou, é importante, quando a gente pensa no campo na reforma psiquiátrica, a gente também não basta criar serviço. Então, quando você fala do estigma, a reforma psiquiátrica, ela tomou para si um caminho em que a gente trabalhasse a questão do fenômeno da loucura, do sofrimento psíquico, do estigma, em suas várias dimensões. Então, você tem, por exemplo, uma preocupação com a mudança cultural em torno da forma de compreensão do sofrimento psíquico, dos fenômenos que envolvem a loucura, a crise. Então, a gente trabalha com as instituições jurídicas, discutindo o direito às mães de poderem atravessar uma crise, ao trabalhador que possa ter assistido, a lutar contra o uso social do diagnóstico, que é uma coisa muito grave, e ao mesmo tempo no aspecto cultural, a gente trazendo para a sociedade esse tema, em exposições, em filmes, na arte de modo geral, na cultura, para que a gente possa entender que o sofrimento mental e físico, ele faz parte do humano e que a gente pode viver isso e ser bem assistido e continuar o fluxo da vida. Nina, uma pergunta que sempre chega para a gente nos debates sobre saúde mental é uma pergunta de ordem muito prática também, que as pessoas e as famílias principalmente, pais e mães têm muita dúvida. Como é que a gente pode identificar os sinais de que é preciso buscar ajuda e mais, de que aquela situação está agravada, por exemplo, a ponto de sugerir ou necessitar de uma internação num CAPS, por exemplo? Quais são as sinalizações que as pessoas precisam ficar atentas? Dá para a gente trazer uma pequena relação para orientar as pessoas? É muito importante que a gente, numa certa dimensão, como sociedade, esteja muito sensibilizado a olhar para o sofrimento, a tristeza daquele que está do nosso lado, com respeito, cumplicidade, a gente se abrir para a ajuda de qualquer tipo de sofrimento que a gente crie uma espécie que estimule, e essa campanha é um bom momento para isso, estimule essa solidariedade, a ajuda, a potencialização disso em espaços de encontros, de pertencimento, de acolhimento, não só no campo da saúde, mas, assim, no campo da cultura, você pode ver que existem modos, né, desde rituais, né, povos de terreiro, grupos, práticas coletivas de arte, de dança, de cultura, que são extremamente inclusivas, né, e importantes. Isso do ponto de vista social é importante que a gente crie essa cultura de solidariedade intergeracional, né, a gente sabe que os idosos é uma população que também tem essa incidência de forma muito grave e do ponto de vista transportando para o entorno o ato suicida, ele traz um luto que envolve muito mais do que o pai, a mãe, a família nuclear, né, então é um luto que envolve a escola, que essa pessoa vivia, os amizos, os pais, e eu acho que, na verdade, quando a gente pensa em suicídio, a gente pensa em alguém, né, que faz uma tentativa ou consuma um ato, né, que é e tem que ser visto como uma tentativa desesperada de se livrar de um sofrimento insuportável e pedir ajuda. Então, é importante a gente pensar que qualquer sofrimento é importante dele ser acolhido. quando até chegar num nível de intenção suicida, é importante que a gente olhe para os nossos filhos, para os nossos amigos, que a gente esteja acompanhando um processo de isolamento, de tristeza, de luto, e aí sem medicalizar, né, porque a medicalização é o outro desafio, né, que a gente tem que enfrentar nesse processo. Para a gente finalizar a nossa conversa, Nina, falando um pouco sobre prevenção, como é que uma pessoa leiga, você estava falando sobre acolhimento das mais variadas expressões da tristeza, do isolamento, no caso do sofrimento mental exacerbado, que já chegou na ideia do suicídio, que já chegou nesse ponto radical de pensamento, como é que uma pessoa leiga pode atuar esse acolhimento na prática, como deve ser feito para uma pessoa que está no sofrimento mental tão radical a ponto de pensar em tirar a própria vida? Tem alguma recomendação que a gente pode dar para as pessoas? Sim, eu acho que é estar atento, eu acho que o suicídio e o sofrimento intenso de diversas ordens, de diferentes origens, ele pode ele sempre depende muito do acolhimento, esse acolhimento do amigo, esse acolhimento da escola, esse acolhimento das instituições que você circula, dos grupos, da família, então assim, eu acho que na nossa sociedade hoje existe uma exigência de performance, uma negação do luto, do sofrimento, do tempo necessário para que a gente possa viver um desafio novo na vida, um luto, eu acho que essa, a gente se abrir muito para essa ressignificação do nosso sofrimento, né, e a gente poder ver, conversar sobre isso na escola, existe um misto até que os especialistas negam, que é a questão de falar sobre esse espírito, pode estimular sobre esse espírito, mas assim, é importante, pelo contrário, falar nas escolas, falar no sistema de saúde, nos grupos, né, de prevenção, nos vários níveis, falar disso, criar pontos de diálogo, então você sabe que a gente tem comportamentos que precisam, a gente precisa estar atento, como as automotilações, né, assim, a solidão, o isolamento, eu acho, o modo de uso social, de uso das redes sociais, então, a gente tem que ter, sobretudo, individualmente e como instituições, né, e como sistema de saúde, essa sensibilidade, em primeiro lugar, ao sofrimento, ao acolhimento do sofrimento, e segundo, ter, realmente, projetos estratégicos, né, assim, de lidar com a atenção do suicídio, desde atenção básica, o CAPES, as urgências que estão fundamentais nas contas, né, assim, a gente poder criar, reorganizar, repensar, criar sistemas locais, né, assim, que as instituições em cada lugar, os serviços de saúde disponíveis, a configuração do SUS local, ela exige de pensar uma reorganização a partir de identificado esse fenômeno social e os casos individuais que chegam pedindo ajuda a nós, profissionais de saúde. É isso, a gente está conversando aqui no nosso repórter SUS, o seu podcast de saúde, sobre como o nosso sistema único de saúde pode ajudar pessoas em extremo sofrimento mental, pessoas, inclusive, que já chegaram ao pensamento radical do suicídio, qual é a estrutura que o nosso sistema único de saúde oferece, a gente tem uma resposta objetiva para você que está nos ouvindo, sim, o SUS pode te ajudar, procure as unidades básicas de saúde, de atendimento, de saúde da família, busque orientação com as equipes da sua região, isso é muito importante para que a gente possa, inclusive, adaptar o atendimento às especificidades de cada lugar do nosso país, essa imensa coxa de retalhos que é o Brasil, a gente tem também os centros de atenção psicossocial, serviços residenciais terapêuticos, unidades de acolhimento, tudo isso está montado dentro do Sistema Único de Saúde, é claro, com todas as questões que o nosso SUS ainda enfrenta, desfinanciamento, dificuldade, a falta de uma carreira única nacional, mas o serviço existe, está aí para ser usado, e para finalizar, eu queria trazer também aqui a informação sobre a linha Vida, que é o 196, um serviço disponibilizado pelo Ministério da Saúde, pelo nosso Sistema Único de Saúde, para pessoas que estão naquele momento em que elas precisam de um aconselhamento emergencial, então 196, um serviço de prevenção ao suicídio, um serviço de ajuda à manutenção da saúde mental da nossa população e que está disponibilizado. Nina, eu queria muito te agradecer, essa conversa é muito delicada e é pesarosa para todo mundo, todo mundo tem um caso relacionado a esse tema, a essa temática e que é difícil de lembrar, é difícil de processar, então queria te agradecer muito pela sensibilidade de estar aqui conosco tratando desse assunto tão delicado, obrigada mesmo. Eu que agradeço e eu acho que é muito importante, eu queria concluir falando de um tempo muito difícil, né, que a gente vive, temos perspectiva, desde as mudanças climáticas, as guerras, os grandes desafios das violências urbanas, a importância da gente manter essa esperança, né, e poder a cada um, presente, paciente, filho, a gente poder trabalhar um pouco essa ideia da vida, né, da defesa da vida, da vida, da potência da vida, em contraponto a todo esse discurso, como queria o Crenac, do fim de mundo, para que possamos adiar o fim do mundo com muita esperança. É isso, a gente conversou com a Nina Soalheiro, que é professora e pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz, e a gente agradece também a tua presença, você que ficou conosco até agora, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, obrigada por estar aqui, participe do debate, acompanhe nas nossas redes sociais, faça seus comentários, esse assunto é muito importante, e como a gente sempre diz aqui no Repórter SUS, assim como o Sistema Único de Saúde, este assunto também é nosso, a responsabilidade do debate, da solução do acolhimento também é coletiva, também é da sociedade. Bom, o Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, para saber mais, brasildefato.com.br e é psjv.fiocruz.br. A apresentação é de Nara Lacerda, na Fiocruz a produção é de Juliana Passos, e no Brasil de fato de Letícia Holanda. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto